E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre o problema máscara de CPF. Então os diretores do setor de comunicação da sua empresa querem um relatório sobre os dados dos clientes físicos que estão cadastrados no banco de dados. Porém, o antigo relatório teve um problema. Os dados do CPF dos clientes vieram sem máscara. Por isso, eu trabalho agora selecionar todos os CPFs de todos os clientes e aplicar uma máscara sobre o retorno dos dados. A máscara é parecida com... Aí ele deu um template aqui de como ele espera que a máscara seja. E o que a gente tem aqui é a tabela Customers e a tabela Natural Person, que é onde está o CPF, que é um char, é um texto. Se a gente for ver aqui o CPF, ele está sem formatação, pessoal. Então o relatório quer que seja formatado o CPF do cliente. Então vamos fazer isso aí. Então vamos lá. Vou baixar aqui o arquivo. Vou rodar o drop aqui antes. Fiz esse drop table if existe para ele não dar erro caso não exista a tabela, tá? Aí vamos rodar tudo. Beleza. Foi criada a tabela. Foi criado todos os registros. Então vamos fazer primeiro o select aqui from Customers. Daqui a gente faz o Inner Join com a tabela Natural Person. Então vamos pegar a inicial de cada tabela, de cada palavra. Natural Person. NP ou NP. ID Customers igual CID. Então até aqui a gente trouxe os Customers com ID e CPF deles. Então agora vamos pegar NP ponto CPF. Então está aqui o CPF, só tem um problema, ele não está formatado. Então é o seguinte, pessoal. O que é o desafio aqui dessa aula? É a gente transformar, a gente processar em tempo de select, em tempo de carry, uma informação. Então essa informação está com um jeito, a gente precisa processar ela e transformar ela em outra coisa. Então no banco de dados, nos bancos de dados, a gente consegue transformar os dados usando funções. E aí o Postgres, ele e todos os outros bancos, eles têm algumas funções prontas, mas ele não tem uma função, pessoal, para transformar, formatar bonitinho um CPF. Ele não tem uma função pronta para isso. Só que ele tem funções genéricas que dá para a gente trabalhar e fazer o nosso, cumprir o nosso objetivo aqui, tá? Então se vocês procurarem aí no Google, função de máscara de CPF, formatação de CPF para Postgres, para Oracle, vocês vão acabar achando aí exemplos, tá? Aí eu copiei um aqui para a gente trabalhar e vou mostrar para vocês. Então o que a gente vai fazer é usar uma função e vai transformar o CPF em outra coisa, beleza? Então vamos lá. Por exemplo, antes de mostrar a função, por exemplo, no PortBiz a gente tem a função chamada replace. Então se eu pegar o CPF, passar o replace, e tá vendo aqui esses dois CPFs? Essa replace, ela recebe dois parâmetros. O texto que eu vou buscar e o texto que eu vou substituir por. Então se a gente buscar todo o número 2 e substituir por X, olha o que acontece quando a gente faz o select. Todos os números 2 foram substituídos por X. Então essa é uma função. E a gente vai usar uma função parecida com essa, só que é uma função de replace para expressão regular. Que é essa função aqui, que, bom, olhando já dá um medo, mas é simples de entender. Então aqui, no lugar que está esse 000, a gente vai jogar o CPF no primeiro parâmetro, e essa função regexp replace, ela é parecida com essa replace original, só que ela usa expressão regular. Aí vocês precisam pesquisar um pouco, pessoal, sobre expressão regular. Mas expressão regular é uma lógica usada para processar texto. Com ela, a gente consegue procurar padrões de texto, guardar em variáveis, e substituir por outras coisas. Então aqui nessa regex, ela está falando assim, cada parêntese desse aqui. Então vamos nesse primeiro parêntese. Esse primeiro parêntese, pessoal, tudo que tiver dentro desse parêntese vai ser salvo em uma variável. Segundo parêntese, segunda variável. Terceiro parêntese, terceira variável. Por isso que eu tenho aqui 4, o número 1, 2, 3, 4, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Cada um é uma variável. Entenderam? Por quê? Porque eu criei variáveis aqui. E o que tem dentro de cada parêntese? Tem um barra D. Barra D na regex significa números. E essa chave 3 aqui significa 3 dígitos. Então ele vai procurar 3 dígitos que sejam números, e aí vai guardar em uma variável. Depois ele vai procurar mais 3 dígitos que sejam números, e vai guardar em uma segunda variável. Então na prática aqui, pessoal, a gente tem um CPF. O CPF tem 11 dígitos, 11 números. O que ele está fazendo é pegar, pegando de 3 em 3, guardando cada um em uma variável, e no final pegando os últimos dois e guardando na variável 4. Depois ele vai imprimir as 4 variáveis, só que vai colocar o pontinho entre elas, está vendo? E o tracinho no final. Assim, na hora que a gente rodar a carry, fica formatadinho com pontinho e com tracinho. Isso aqui em cima é um comentário que eu fiz. Quando você coloca traço, traço, fica como comentário. Beleza? Isso aqui a gente não quer. Aí, olha só, aqui em cima ficou como regasp replace, que é o nome da função. Postgres, ele coloca o nome da coluna como o nome da função quando a gente passa na função. Aqui no problema, ele está falando que ele queria que a saída ficasse como coluna CPF. Eu não sei se vai dar erro. Mas aí, vamos colocar só para garantir. Quando você faz uma transformação dessa, ele pega o nome da função, como eu falei, e aí a gente pode dar um nome que a gente quiser para isso. Inclusive, a gente pode chamar uma coluna, dar um outro nome para uma coluna. Para fazer isso, é só colocar as e colocar o nome que você quiser. No caso aqui, vai ser CPF. Então, ficou CPF. Está vendo? É assim que você consegue dar um apelido para uma coluna. Pode fazer select. Então, muito bem. Esse é o nosso selectzinho. Vamos mandar rodar e vamos ver se a plataforma aceita. Eita. Pediu para esperar mais 10 segundos. Então, vamos esperar aqui. Vou submeter no 30. Muito bem. Lá vamos nós. E foi aceito. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.